Fala meus amores, hoje o vídeo Bitcoin, tá barato, tá caro, todo mundo quer saber, tá na hora de comprar Bitcoin, Carol, o que você acha, você tá comprando, o que você tá fazendo, vamos falar aqui, mas vamos falar do Bitcoin primeiro, já vamos colocar aqui uma notícia Renan, põe na tela, é agora ou nunca Bitcoin, vamos ver, olha essa notícia, Bitcoin torna-se o sexto maior ativo monetário do mundo, não apenas o Bitcoin está subindo, mas as moedas fiduciárias que sempre se desvalorizam, e aí olha o que a gente vê aqui, vamos colocar o ranking, olha o que a gente vê aqui, o valor dos ativos, a gente vê aqui, número um, gol do ouro, né, tem 14,81 trilhões em valor de dólar, né, falando em dólar, e aí a gente vê aqui países, por exemplo, Estados Unidos, zona do euro, China, Japão, olha o Bitcoin tá em sexto, tá gente, com 1,19 trilhões aqui, a gente vê em valor dólar, tá, cotado em dólar, então veja como o Bitcoin cresce, tá, na frente da Austrália, na frente Rússia aqui, na frente Suíça, então pessoal, fato é, o Bitcoin está crescendo, a demanda está crescente, e olha o que a gente tá falando aqui, a gente pegou o famoso Michael Saylor, que é um entusiasta do Bitcoin, ele falou assim, ó, todas as moedas fiduciárias têm a ir a zero, é uma opinião dele, a gente traz aqui uma opinião, né, é um famoso, a gente fala, a gente traz aqui opiniões, então, olha só, o Bitcoin, ele tá abaixo do ouro, dólar, euro, ian, yuan e iene, ou seja, tá entre um dos maiores ativos, né, um dos maiores, é, ativos com maior valor, né, apesar disso, a gente tem que falar, Renan, o ouro detém um valor de mercado maior ainda do que o Bitcoin, tá legal? O valor de mercado do Bitcoin é aproximadamente 7,84% do valor de mercado de ouro, só que tá crescente, tá crescente, cada vez mais descentralizado, porque, Renan, hoje você sai com uma barra de ouro daqui, é difícil. Você não vai sair com outro vídeo? Sim ou não? Óbvio. Agora, Bitcoin tá na tua carteira, tá ali, você tem que decorar, né, claro, a sua carteira, caso você use uma wallet, você decora as palavras, mas tá ali, não tem, não é uma moeda, é uma moeda centralizada, não é uma moeda propriamente, né, não é dinheiro, tá legal? Então, é, muitos acreditam, e tem muitas pessoas falando, muitos investidores grandes, que assim como aconteceu com o ouro, a aprovação de ETFs que a gente teve, inclusive é BlackRock, né, botando uma credibilidade grande no Bitcoin, aprovando os ETFs, inclusive colocando dinheiro, comprando ali Bitcoin, pode democratizar o acesso, tem muitas pessoas que acabam investindo por ETFs, sim, né, é uma cesta ali que tem várias criptos, vai, é válido, pra quem tá começando, pode ser válido sim, porque é um ETF que tá agora, né, regularizado, a gente também teve recentemente do Ethereum, então, pessoal, pode democratizar o acesso ao Bitcoin, e impulsionar o valor de mercado do ativo, nós vamos falar aqui, Carol, você investe em ETF de Bitcoin? Não, pessoal, com visto direto em Bitcoin, tá legal? E vale ressaltar que é um ativo de proteção à inflação, porque as moedas, Renan, se tiver muita impressão de moeda, como os Estados Unidos fez isso aí na crise, a inflação aumenta, a gente tá vendo isso nos Estados Unidos, então, a emissão de novas moedas, sim, existe, só que com os ralves, diminui a mineração do Bitcoin, cai pela metade, e tem outra, é escasso, por quê? Existem 21 milhões de moedas que podem ser mineradas, acabou? Acabou, e outra coisa, teve gente que perdeu, teve muita gente que perdeu por aí, então, turma, é escasso, tá aumentando a demanda, mas a oferta vem caindo, né, e claro que isso faz com que o valor do Bitcoin suma. Então, pessoal, hoje, negociando, cerca, lembrando, é um mercado volátil, a gente aqui fala a verdade, é um mercado que pode subir 10% em um dia, pode cair, por isso que a gente fala, não coloque todo o seu dinheiro em criptomoeda. Turma, eu vejo um monte de gente falando, eu tenho 100% da carteira em criptomoeda, cuidado, Carol, sua carteira é 100%? Não, tá bom, turma, eu tenho ali dinheiro na renda fixa, que é a reserva de emergência, aqui a gente tem que falar a verdade e orientar vocês, mas Carol, vai ter cripto que vai valorizar 1000%, a gente não tem como afirmar, então, estratégia de carteira, tá bom, turma? Hoje, negociando, aproximadamente, cerca de 58 mil dólares, 59 mil, ou 325 mil reais, aproximadamente, como você quiser falar, tá bom? Então, chegou a sangrar o Bitcoin, chegou ali perto dos 280 mil reais, e logo depois retomou para 325 mil. Olha lá, a gente trouxe aqui um gráfico, tá aí, no último mês valorizou 1,25%, então, no último ano também tem valorização, nos últimos 5 anos também, e a gente põe aqui o valor em reais, tá certo? Existe também, volta pra cá, um outro indicador que é importante, que é um reloginho, que mostra se o pessoal tá com ganância, se o pessoal tá com medo, como é que tá, né? O pessoal tá comprando, não tá? Tá com medo, não tá? A gente trouxe aqui um indicador, que é um indicador famoso do medo e da ganância. Quando tá apontando medo, Renan? Tá barato, o pessoal tá com medo, eu já olho como é diferente. Ganância é aquela velha história, todo mundo tá comprando na alta. Olho gordo. Pessoal, movimento, movimento sempre errado, a gente comenta aqui pra vocês, tá todo mundo olhando ativo, né, ganancioso, cuidado com isso. Atualmente, tá onde? Medo. Então, a turma, quando o Bitcoin, né, bateu ali 50 mil dólares numa semana, teve gente que ficou desesperada, Renan, me ligou, meu Deus, eu vendo, vendo tudo, o que que eu faço? Um outro dia sobra. Calma, criatura, calma, é pra longo prazo. Eu não vou sair vendendo meu Bitcoin, quanto que cai? 10%? Tem a calma ali, aliás, eu tô comprando quando cai, quando mais cai eu tô comprando. Olha lá, a gente trouxe aqui no gráfico, olha aí, índice, né, do medo da ganância, a gente vê tá no 31, apontando medo. A gente já viu isso aqui cair mais, né? Agora, o que que os especialistas acreditam? Os especialistas acreditam pro Bitcoin. Antes de mais nada, Renan, eu vou pedir o like? Claro. Vídeo completaço. Se faz sentido pra você tá aqui, se você gosta desse canal, a gente vai pedir o seu like. Tá bom, criatura? Porque você fortalece o nosso canal, ajuda bastante. E aproveita e se inscreve. Se inscreve, não deixa de bom, não vai ficar na bobeira. Dá o like, se inscreve, maravilha, 100%. O que que os especialistas tão falando? Minha opinião pessoal, eu não sou especialista, tá bom? Então não é recomendação de compra. Eu entrevistei no meu podcast, junto com o André, vários especialistas que falam de cripto. E eles esperam sim que em 2025 o Bitcoin estará acima de 100 mil dólares. Com uma valorização acima de 100%. A gente tá falando de 100% do preço atual. Outros especialistas falam o seguinte, falaram lá e estudam todo dia. Acreditam que vai ficar acima de um milhão de dólares até 2030. Hoje tá 58 mil dólares. Lembrando, tá turma, você não precisa comprar. Carol, mas eu preciso ter 328 mil reais? Não, meu amor, você pode comprar uma fração de Bitcoin. Você pode começar ali, devagar. E é isso que a gente fala, estratégia de carteira, tá bom? Olha o que que a gente trouxe outra notícia. Gestora de 30 bilhões de reais diz que o preço do Bitcoin estará bem acima de um milhão até 2030. Especialista aqui dizendo. Agora, nesse momento, o que que pode fazer o Bitcoin subir? Que é isso que vocês perguntam. Mas quando que o Bitcoin sobe, né? Primeiro ponto, corte da taxa de juros dos Estados Unidos. Uma hora vai ter que cortar. Isso é fato. E aí, milhares de investidores tendenciam a procurar oportunidade na renda variável. Bitcoin. O pessoal cai a taxa de juros. Opa, eu quero comprar. Eu quero investir na renda variável. Então, isso, inclusive, o Bitcoin. Então, o que que eu acho? O que que eu, Carol, acho? Eu não estou ficando de fora, tá bom? Porque eu acredito que vai sim valorizar. Então, eu não vou ficar de fora desse mercado, tá bom, turma? E vejo, sim, que comprar Bitcoin abaixo agora de 60 mil dólares, pra mim, não deve ficar por muito tempo, tá bom? Pode subir esse valor, na minha visão. E sim, pra mim, é uma grande oportunidade. Então, eu tô comprando, tá bom? Pra mim, o Bitcoin tá barato. Essa que é a verdade. Agora, quando que vai acontecer o corte de juros dos Estados Unidos? Quando a inflação controlar, e vai controlar uma hora, né, gente? Os índices não são dos melhores. A gente sabe que saiu a taxa de desemprego, veio maior, né? Isso deu até um susto. A gente sabe que a taxa de desemprego, né? Subiu pra 4,13% no mês de julho. As pessoas ficam ali, né, preocupadas com a estabilidade. Então, se fala em recessão nos Estados Unidos, se fala numa crise econômica, né, uma preocupação, porque tá demorando. Os Estados Unidos já tinham que ter cortado essa taxa de juros lá atrás. Mas o que que eles falavam? Imprime dinheiro, a gente controla. O dinheiro é um pouco falando, não, deixa pra mim. Foi a estratégia de economia do país. E dá-lhe imprimir dinheiro, dá-lhe imprimir dinheiro, dá-lhe imprimir dinheiro. Exatamente, inflação e a moeda caem. Não tem jeito, tá, pessoal? E isso é mais um ponto do Bitcoin, né? Porque o governo, ele pode imprimir moeda, mas no Bitcoin tem limitação. E é descentralizado, né, Renan? Se eu quiser transferir pra você agora, eu transfiro também. 24 horas, se eu quiser, tá lá, 24 horas funcionando. Eu pago você no Bitcoin. Você pode fazer um... Então, é até 35 mil reais, você não paga imposto. Se vender. Então, você sabe como é que funciona, né? Então, pessoal, o mercado americano tá pressionado pra cair a taxa de juros. Não tem jeito. Uma hora que a economia vai pedir isso, eles vão ficar de olho e tem que tá pressionado pra baixar. Porém, né, agora não pode ser que não caia. Por quê? A gente viu esse dado que não foi positivo, né? Cai em setembro agora, o mercado vai avaliar. Eu, Carol, acho que vai lateralizar uns meses, né? E aí o Bitcoin pode continuar lateralizando. Entre 55 mil e 60 mil dólares, segundo alguns especialistas. Agora, olhando o risco e retorno, isso é importante. Turma, Bitcoin, aproximadamente 59 mil dólares, né, variando, com chance de passar 100 mil dólares em 2025, e encostar em um milhão de dólares em 2030, contra a chance de dar certo ou dar errado, eu vejo uma possibilidade de... Eu acredito num projeto, acho que o Bitcoin é o poderoso chefão das criptomoedas, e eu vejo como algo muito positivo de comprando, de pouco em pouco. Eu estou comprando, mas não é pra comprar tudo, né, Renan? Não é pra falar, ah, não, agora eu vou comprar tudo em Bitcoin. Turma, não. Tá bom? Aqui a gente fala a verdade. Diversificar. E outra coisa, eu tô montando, nesse momento eu tô montando um preço médio. Agora, turma, eu vou falar pra vocês onde eu tô investindo atualmente, de forma segura. Por quê? Olha pra mim, criatura. Cuidado com esses golpes, pirâmide é uma coisa, investir em cripto é outra. Tá cheio de pirâmideiro, Renan. Ah, rende 10% ao mês, mas a Carol fala isso todo vídeo. Por que que eu falo? Porque sempre tem alguém caindo nisso, Renan. É a ganância. Ah, vou investir porque vou ganhar dinheiro. Fala em Bitcoin e cripto. Não caia nesses golpes. Resgatar uma ou duas pessoas, já vale a pena. Uma coisa a menos, e uma coisa a ter gol. Exato. E o pessoal continua a cair. Ah, rende 10% ao mês. Aí vem aquela pessoa engravatada. Coloca as coisas na rede social, ostentação. Não tem como garantir rentabilidade de Bitcoin. Tá legal, pessoal? Não caia nisso. E aí, sem querer, um cai e aí passa pro amigo, que passa pro irmão, que passa com ele. Cuidado. A gente tá aqui pra te orientar. Onde eu tô investindo atualmente? Na Binance, que é a maior casa de criptomoedas do mundo. Lá você vai poder negociar muitas criptomoedas, tá certo? É a maior do mundo. Não preciso falar, tem muita negociação. A abertura de conta é gratuita. Segurança pra investir. Então, eu vou deixar aqui, Renan, um link na descrição do vídeo pra você abrir sua conta gratuitamente. Não vai pagar nada. E também um QR Code. Clicou? Você já vai direto também para a Binance. Pra abrir a sua conta. Ah, utiliza, Renan. Nós vamos pedir aqui o nosso link. Tá aqui no vídeo. Vai lá, utiliza o nosso link. Pô, vir aqui o vídeo, já clica no link e abre a sua conta pra fortalecer o nosso canal. Sim, você pode começar com pouco, tá, Renan? 10 reais, 15 reais. A pessoa começa a montar o seguro. Sem ter esse título maior. Maior casa do mundo, a Binance. Entendeu? Você já viu o símbolo da Binance, né? Já, valeu. Então, patrocinando o time de futebol e tal. Então, pessoal, é isso. Investi com calma, tranquilidade, elegância. E você pode começar com 10 reais. Tá certo, meus amores? Bitcoin, na minha visão, barato. Tá legal? Mas sempre com juízo. Certo, minhas criaturas? Eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.